Então, Capso, nós vamos falar do absurdo bloqueio que foi feito nas contas do Bolsonaro por conta de multas por não usar máscaras em São Paulo, né? Vocês lembram, Bolsonaro fez várias carreatas em vários lugares do Brasil e em alguns estados, particularmente em São Paulo, estava previsto multa para quem andava sem máscara, né? E eu não sei como é que foi a cobrança dessa multa, o que aconteceu e coisa e tal, mas agora de repente chegou uma multa de 500 milhões, 500 mil reais, desculpa, meio milhão de reais para o Bolsonaro pagar e congelar a conta pessoal dele. É congelamento de alimentos isso daí, né? Enfim, a minha curiosidade dessa história é quantas outras pessoas chegaram nesse ponto de ter essa execução de dívida nesse nível, né? Porque isso cheira muito a perseguição, né? Ou seja, é uma coisa que não foi aplicada para nenhuma outra pessoa, mas para Bolsonaro foi aplicado, né? Pois é, infelizmente é isso daí. O sistema se revolta contra Bolsonaro justamente porque Bolsonaro foi quem mais ajudou a sociedade brasileira e prejudicou os funcionários públicos, né? Aí agora o pessoal está dando troco nele, mas isso vai ser bom no final das contas porque vai acabar colocando Bolsonaro como a figura mais importante da direita no Brasil justamente por essa perseguição toda que a esquerda está fazendo. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Dudu Indo. Deixe eu sugerir mais pautas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu? A justiça determinou o bloqueio de contas de Bolsonaro. Não sei se vocês sabem como é que funciona isso, mas bloqueio de contas tipicamente vai uma ordem lá direto do Bacen para o seu banco e o dinheiro que estiver na conta até aquele valor é totalmente bloqueado e mais do que isso, dependendo de como for a ordem, qualquer coisa que entrar naquela conta vai ser bloqueada para o pagamento, né? Existem, lógico, limites para isso. Por exemplo, o caso de conta individual, você não pode fazer isso. Por quê? Porque tipicamente a pessoa está trabalhando ali, aquele valor que ela recebe é o salário dela, né? E existe o entendimento que o salário da pessoa é impenhorável, ou pelo menos existia até pouco tempo atrás. Agora parece que o STF já determinou que mesmo os proventos de salários são penhoráveis, mas também colocou um limite, não é qualquer situação, né? Enfim, eu não tive acesso à decisão da Justiça de São Paulo. Foi primeiro um bloqueio de R$ 77 mil, que já é caro pra caramba. Se você lembrar que a multa era de R$ 500, né? Um bloqueio de R$ 77 mil, o pessoal caprichou na coisa de juros, multa e não sei o que lá, exagero. E daí que tá, eu não sei se essa multa foi legalmente colocada, se realmente o Bolsonaro se recusou a pagar e coisa e tal. Porque, veja, que a multa existia, ela existia, né? Mas pra você poder cobrar uma multa, você tem que provar que você realmente autuou a pessoa, que a pessoa recebeu aquela multa e se recusou a pagar. Se a pessoa, por exemplo, não recebeu a multa, você não pode cobrar esse valor todo porque a pessoa nem tava sabendo dessa multa, né? Depois disso, teve outro penhora de R$ 317 mil, ou seja, somando as duas aqui, dá quase 400 mil, mais de 400 mil reais, quase 400 mil reais. E aquele negócio, se ele foi multado de fato, recebeu a multa e coisa e tal, tudo de acordo com os conformes e não pagou, de fato existe uma possibilidade de majoração desse valor. Tem uma multa que você paga por não pagar aquela multa no prazo correto e coisa e tal. Mas eu fico curioso de saber, será que eles realmente entregaram essa multa pro Bolsonaro? Será que o Bolsonaro realmente recebeu isso daí? E se não recebeu, essa coisa aqui é injusta, né? O Bolsonaro pode perfeitamente entrar com embargo e execução nesse caso aqui, né? O que me parece nesse caso é um caso clássico de perseguição. Por quê? Porque embora tivesse mesmo multa pra quem não usasse máscara, aqui no Rio de Janeiro eu não vi ninguém ser multado por isso. Eu andei a pandemia inteira sem máscara aqui, vocês viram, eu fiz diários da quarentena, todo dia saindo de casa sem máscara, levava máscara no bolso pra qualquer coisa, mas nunca precisei também, nunca me pediram. Então no final das contas, nunca vi isso sendo aplicado aqui no Rio de Janeiro. Lá em São Paulo também o pessoal falou que lá estavam usando mais máscara do que aqui no Rio, né? Um pouco mais rigoroso, coisa e tal. Mas também não sei de outros casos que tenham chegado a esse ponto. E aquele negócio, você aplicar a justiça, mesmo que seja, esteja na lei, seja correto e coisa e tal, você aplicar nesse nível a uma pessoa, isso é claramente perseguição no final das contas, né? Bom, aí o Bolsonaro respondeu a isso, falando que a gente sabe como é a justiça brasileira, né? Pois é, olha só ele falando aqui. O Valdemar, a gente sabe como é a política brasileira e já sabemos também como é a justiça aqui no Brasil. Então, a gente se prepara para que aconteça o que acontecer, né? Aja o que ajar, que é a palavra do técnico do político antigamente, né? A gente se prepara com muita altiveza aí buscar alternativas. Acredito em Deus, acredito nesse país. A vida nossa não é fácil, mas tudo bem. A gente enfrenta esses obstáculos. A notícia da imprensa, ontem bloqueando minhas contas, né? Fique tranquilo aí que, por enquanto, tem um fundo. Daqui a pouco não vou ter mais, daí... Vou ver se o Valdemar me paga por fora aqui, porque o meu salário é retido aí. Valdemar? É, pois é, né? Esse é o problema da coisa. Ele mostrou aqui o extrato da conta dele com o bloqueio judicial aqui no Banco do Brasil. Ou seja, mostrando que tem um saldo negativo de 15 mil reais e o bloqueio judicial de 317 mil reais aqui negativo, né? Então, realmente uma situação complicada, né? E, por outro lado, por exemplo, o Dória esteve aqui no Rio de Janeiro, na época que era obrigatório usar máscara, e também estava sem máscara, né? Mas, enfim, é aquele negócio. É o que eu falo pra vocês. Está mais do que clara perseguição ao Bolsonaro. É muito triste isso. Porque, por mais que façam esse tipo de coisa achando que estão atingindo ele, estão atingindo, na verdade, muito mais gente que também achou esse negócio de máscara uma piada sem graça. Uma besteira que não tinha nenhum motivo de ser, né? Enfim, vamos em frente. Vamos ver no que vai dar isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.